Olá, está no ar o associativismo e cooperativismo. Hoje, mais uma vez, o nosso tema é saúde, só que uma linha diferente de produtos também naturais. No caso, hoje será a kombucha, o kefir, geleias também, tudo feito com produtos naturais, não calóricos, açúcar mesmo natural. E para falar com a gente sobre isso, nós vamos conversar aí com a Eliane Belloni, que é lá de São João. O associativismo e cooperativismo já está no ar, fique conosco. E para falar com a Eliane Belloni. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo. O nosso tema hoje é saúde, mais uma vez, só que uma linha diferente de produtos. O pessoal que está fazendo dieta, o pessoal que quer ter uma vida mais saudável também. Produtos que fazem bem para a pele, para o sistema digestivo. Nós vamos falar com a Eliane Belloni, que é lá de São João. Ela é professora de português e também idealizadora desses produtos que nós temos aqui na nossa mesa. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Então, professora já há 33 anos, 20 horas aposentada, não sabe ficar sem trabalhar. Então, em conjunto com a minha irmã, nós resolvemos por uma necessidade da família. Então, eu sempre fui obesa, sedentária e com isso eu desenvolvi problemas de saúde, como diabetes, hipertensão e outros problemas. Então, como isso também afetou outras pessoas da família, nós resolvemos, então, ir em busca de qualidade de vida, começando pela alimentação. Então, partimos para um tratamento nutricional e dentro desse tratamento nutricional, começamos a buscar receitas e inovações para a nossa alimentação. Então, nisso surgiu, como sugestão da nutricionista, o uso do kefir. Então, eu fui conversar com uma amiga que tinha a semente e pedi a muda. Falei, Edja, me passa a muda aí do kefir que eu quero fazer para nós. Ela me passou a muda, me ensinou como fazer o básico, né? Inclusive, não é fácil achar muda, né? Hoje já é um pouco mais fácil. Já está mais fácil, porque uma vez já era difícil. Não era qualquer pessoa que tinha, né? Muito. Tipo assim, eu lembro assim, quando nós éramos adolescentes, há uns 30 anos atrás, nós tínhamos. Depois, tipo, sumiu. E agora voltou com tudo. Porque são alimentos também que se a pessoa não cuidar, ele morre. Porque são alimentos vivos. Você tem que alimentar a semente para ela se reproduzir da maneira adequada. É uma fermentação, né? É uma fermentação. E o kefir é diário. Você tem que fazer a troca diária. Eu trabalho só com o kefir de leite. Existem duas opções. O kefir de água e o kefir de leite. Porque tem pessoas que são intolerantes à lactose e não podem consumir. Mesmo que a semente, essa muda do kefir, essa bactéria, ela se alimenta da lactose do leite e ela diminui consideravelmente. Existem pessoas que são intolerantes à lactose e conseguem consumir o kefir. E outras que são muito intolerantes e não conseguem nem assim consumir o kefir. Só se ele for feito com o leite zero lactose. Ou com água. Ou com água. Mas o kefir de água, então, é tipo... Algumas pessoas tomam ele em forma de suco, como chá, e outras acrescentam em preparações, vitaminas, sucos e outras coisas. Porque ele é doce, né? Então ele é adoçado com açúcar mascavo. O de água. Eu não faço. Eu sei como faz, mas não faço. Só o de leite. Só o de leite. Então seria mais saudável. Para nós foi. Porque nós ninguém tinha essa questão da intolerância. E a grande maioria dos nossos clientes também. Eu já vendi para clientes intolerantes. Então quando eu vendo para o cliente intolerante, eles já me avisam. Eu sou intolerante à lactose. Então eu uso o kefir puro e faço as harmonizações, porque a gente faz todo um preparo, com produtos sem lactose. Entendeu? Entendi. Esse aqui é o kefir. Esse é o kefir com mel, né? Isso. Esse é um iogurte de kefir. Então esse é só o kefir coado. É o kefir líquido. É um iogurte. Por que ele é melhor que o iogurte do mercado? Porque ele não tem conservante. Porque ele não tem açúcar. Esse aqui ele é adoçado com mel. É todo produto natural. Nessa versão do líquido, eu faço quatro sabores. Eu faço de morango. Eu uso a fruta. Morango congelado. Eu uso ameixa. Ameixa daí você faz toda uma preparação. Ameixa seca, né? E uva roxa. Eu faço a polpa de uva, que nós mesmos produzimos também. Depois quando eu falar da kombucha, eu vou falar da questão das polpas. Então a maioria é produzido artesanalmente em casa. Uxa 100% natural, né? Tudo natural, feito caseiro. Esse aqui é o kefir grego. Então você pode observar que ele tem uma consistência firme. Sim. Então esse aqui eu tenho. Ele é um processo... Chegando gostoso, né? É muito bom. Muito bom. Então eu vendo ele natural, que é só o preparado, né? E que é o iogurte coado e dessorado. Daí tem toda uma técnica que eu uso, que eu aprimorei e coloquei o meu toque. Então esse kefir grego, ele é como se fosse já um processamento além desse aqui. Sim, porque ele tem que passar pelo dessoramento. Você tira todo... Ele é sem soro nenhum do leite. Sem soro do leite. Sem o soro do kefir. E a gente pode utilizar o soro do kefir para várias preparações. Eu posso fazer leite de coco proteico. Tipo, eu pego coco, fruta. Eu já fiz, já utilizei. Só que para você vender uma gama muito grande de produtos, fica complicado às vezes, porque a gente também não tem assim aquele tempo necessário. Porque eu não me dedico somente a isso. Né? Então, porque tudo demanda de tempo. Não é feito hoje, de hoje para amanhã está pronto. É o processo de fermentação, né? É o processo de fermentação, né? Que já é natural mesmo disso. O kefir é um pouquinho mais rápido. Ele é de um dia para o outro. Ele forma o iogurte e você... Aí mais um dia você dessora e você pode passar a consumir. Eu vou... Você ainda não falou aqui dos chips de coco, mas eu vou pegar... Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho dos chips de coco. Eu já estava com vontade de comer o kefir grego antes de abrir o pote. Agora, depois de sentir esse cheirinho, me deu mais vontade ainda. Então, eu vou pegar um chips de coco aqui. Você pode ir falando dos chips de coco enquanto eu vou comendo aqui. Vou provar com o kefir grego. Então, só voltando ao kefir ainda. Então, com esse kefir grego, esse é natural. Mas eu faço as geleias começou para isso. Para consumir com o iogurte. Então, assim, você coloca uma colher de geleia no fundinho ali. O iogurte sente o aroma. Essa é uma geleia que eu fiz no final de semana. É mamão com limão. Nossa, uma delícia. Muito boa. Muito bom cheiro. Isso aqui é tudo colhido lá no nosso quintal. O mamão é de lá, o limão é de lá. Eu uso na geleia o açúcar demerara e o xilitol. Então, ela fica uma geleia light com baixo teor de açúcar. Dos chips de coco. Então, nós temos três versões dos tipos de coco. É o coco fruta. Esse aqui é o tradicional. É o que o pessoal mais pega. Ele é levemente adoçado. E canela. Dá para sentir um gostinho de canela. Assado, né? Ele é feito... O coco também é da propriedade de vocês? Não. O coco a gente compra. Compra. Mas é coco fruta. Coco natural. Nossa, e com o kefir fica uma maravilha. Vocês não têm ideia em casa como é que está bom isso aqui. É. Aproveita. Aqui também eu tenho... E daí, as outras duas versões eu faço só o coco. Só o coco raladinho. Sequinho. E só com o açúcar. Porque tem pessoas que não gostam muito da canela, né? Então, nós temos essas três versões. Mas o queridinho mesmo é esse com açúcar e canela. O pessoal adora. É muito bom. É muito bom mesmo. Ele tem uma durabilidade bem boa. Ele dura até uns 30 dias no potinho, assim, fechadinho. Olha, final da tarde. Para quem gosta, um chimarrão. Uma combinação. Isso aqui deve ficar uma coisa muito boa ainda com chimarrão. Que show, viu? Muito bom. Eu trouxe também aqui para vocês. Depois vocês vão experimentar essa uma geleia de banana. Também ela é feita com a banana prata. E com limão. Também fiz no final de semana. Nossa, o cheiro. Lá do nosso... Do nosso quintal também. O cheiro é muito bom. Dá vontade de pegar uma colher disso aí e comer o pote inteiro. Então, nós vendemos os potes pequenos e um pouco maiores, né? Então, essa daqui é de mamão com laranja, né? Aí a gente não coloca rótulo no vidro porque nós também... Ah, uma coisa bem interessante que eu ia falar. Nós temos uma política de reciclagem. Você vai falar sobre essa política de reciclagem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha, são produtos, assim, encantadores. É uma coisa muito boa mesmo. O cheiro, o sabor... A gente vai continuar conversando, então, com a Eliane Belloni. Vai falar também sobre a kombucha, né? Uma coisa que está tão em moda. Agora, recentemente, começou aí. Todo mundo está atrás aí procurando. E o associativismo e cooperativismo volta em instantes. Continue ligado. E o associativismo e cooperativismo. 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 Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como ni hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Amplo estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para Casamento, Chá, Casa Nova, Cozinha e Bar. Belmar. Tudo para você. Tudo bem pessoal? Meu nome é Williams Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. Imagine você comprando seu carro, ou trocando de carro, ou comprando seu imóvel sem pagar juros. Na HS Consórcio você só paga metade da parcela. Faça uma simulação sem compromisso, hsconsorcios.com.br Ou nos faça uma visita, na rua Antonina, 795 e 20pio 10, ou na rua São Paulo, 1533, ao lado da formulativa. Na HS Consórcio você não paga juros e só paga metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, Destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira, ou entre no nosso site www.andrealuizveículos.com.br Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. A FUBRA, sempre com você! Uma loja completa em todos os setores. Eletrodomésticos, bazar, sua imagem, celulares, ferramentas, linha de jardinagem, aparadores, estufradores e máquinas de corta grama. Linha agrícola e insumos para todas no lavouro. Confira as promoções no site www.afubra.com.br Que vem pra A FUBRA, sempre com você! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo. Hoje um programa muito gostoso, viu? Eu já comi aqui, vou continuar comendo depois do programa também, porque é tudo muito bom. A Eliane Belloni é lá de São João, ela produz essas maravilhas que nós temos aqui na nossa mesa, né? E ela é da proprietária da Maravilhas Naturais, lá de São João. E ela já falou aqui sobre o kefir, falou, mostrou também as geleias ali, são coisas muito deliciosas. Os chips de coco aqui pra comer com o kefir, então é uma combinação perfeita. Ela vai falar agora sobre as kombuchas, né? Esse fermentado aqui que tá tão em moda, como é que é o preparo, pra que que serve, quais são os benefícios? Então, a kombucha tem uma série de benefícios. O principal deles, que tá assim muito divulgado, é contribuir no emagrecimento. Por quê? Porque ela tem propriedades que inibem o apetite. Já me interessou. Então, assim, eu faço o consumo da kombucha de manhã. Um copo de manhã, eu tenho que tomar meus medicamentos, né? Eu tenho que sempre estar com a minha imunidade em alta. Então, hoje de manhã, o meu café da manhã foi um copo dessa kombucha aqui, que é de espirulina, com mel, limão e gengibre e 15 gotas de própolis. Espirulina é uma alga? É uma alga e também é um super alimento, que contribui... Eu não posso falar com propriedade muito, porque eu não me preparei pra isso. Mas existem pesquisas que comprovam que a espirulina é um super alimento e que tem contribuído em muitos benefícios pra saúde humana, né? Mas aí você toma primeiro a kombucha e depois o própolis é separado. Eu coloco dentro... Mistura junto. É, porque eu, pra mim, pro meu paladar, como o própolis ele tem álcool, né? Ele fica muito forte. Eu pôr na kombucha. Porque assim, as pessoas falam kombucha, kombucha ou kombuchá. As três formas são corretas de falar. Eu misturo, porque pro meu paladar o própolis é muito forte. Eu não consigo tomar ele puro. Me queima. Então, eu misturo, tomo metade da kombucha e o restante eu coloco lá as 15 gotas de própolis e tomo. Pra mim, hoje foi o meu imunizante. Eu sempre tomo. Ou nos outros sabores. Como é o processo? Então, a kombucha, pra você começar ela, você precisa ter o scooby. O scooby, eu devo te mandar foto disso. É uma alga, em que você vai fazer um preparado de chá verde, um chá adoçado. Porque essa alga, ela vai ficar de 7 a 10 dias num vidro. Eu coloco num vidro, aqueles vidros grandes. Eu coloco, eu faço 3 litros, né? Pra cada vidro, 3 litros e uma alga. Ele vai ficar de 7 até 10 dias passando pelo processo de fermentação. Aí, nesse período, eu vou provando. Porque se for muito quente, ela vai fermentar mais rápido e ela pode se tornar vinagrada. Não que ela não preste pra uso. Presta, mas já não vai ficar tão saborosa quanto a se ficar no pH normal, no pH ideal. Então, tudo isso você tem que ter. O ideal é mantê-la num lugar mais escuro. Pra que a claridade também não interfira nesse processo. Então, nós temos ambientes fechados. Nós temos hoje 19 vidros. Dá quase 60 litros de kombucha por semana, que nós fazemos. Então, assim, o nosso processo, nós fazemos a cada 8 dias a fermentação. 1, 8, 9 dias. Aí, você passa pra saborização. E, com a saborização, vai pra fermentação 2. Então, você, depois que passou por esse primeiro processo da fermentação 1 dentro do chá verde, você retira essa alga, você utiliza... Você sempre guarda um pouquinho desse fermentado puro. Pra fazer... A gente chama de chá de arranque, né? Pra fazer a próxima cultura da semana seguinte e renova o chá. Pra chegar nesse ponto aqui, leva quantos dias? Pra chegar nesse ponto, 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias tá pronto pra consumir. Pra consumir. Depois da primeira fermentação, você coa e você saboriza. Aí, então, o que que eu faço? Eu tenho vários sabores. Aqui eu trouxe 4 sabores. Então, abacaxi com hortelã, maracujá com manga, morango com hibisco e a de espirulina com mel, limão e gengibre, como eu falei antes. A saborização também, eu uso produtos naturais, as polpas de frutas, a gente extrai direto da fruta. A grande maioria delas, eu e a minha irmã, porque nós abrimos em conjunto, eu e a minha irmã, e o meu cunhado nos ajuda também. Então, a Mara e o Áureo são os meus companheiros de trabalho. Então, nós trabalhamos em família, né? E essa saborização, tipo, essa aqui de morango com hibisco, por exemplo. Eu uso morango fruta. Eu compro morango congelado, daí eu bato ele, faço a polpa e uso e coloco as folhas do hibisco, né? Ou o chá. E deixo lá. Mistura ali. Isso. Eu deixo de 24 a 48 horas na saborização. Porque assim, quanto mais calor, mais rápido. Ah, tá. Então o calor, ele favorece. Às vezes não tanto, porque quando é muito quente, ela zeda. Ah, tem que ter a temperatura certa, né? Isso, tem que ter o cuidado. Mas agora que tá vindo o inverno, tá chegando o frio, demora mais. Eu não consigo tirar antes de nove dias, essa primeira fermentação. Então ela vai demorar de 11 a 12 dias pra ficar pronta pro consumo. Agora no inverno. E daí, além, você citou aí um exemplo que você consome no café da manhã, né? A kombucha com o própolis, né? Mas pode ser consumido em outros momentos do dia. Qualquer hora do dia. Qual que é a quantidade que a pessoa pode consumir por dia? Ou não tem limite? Não tem um limite. O que tem que ter o cuidado é porque às vezes a pessoa pode ter... Porque assim, dependendo da quantidade de fermentação, ela pode desenvolver um teor alcoólico. Ah, tá. Pode. Não quer dizer que tenha. Tem gente que sente. Eu não sinto. Eu acho que o meu organismo já está tão habituado, né? Eu não sinto esse teor alcoólico. Mas tem pessoas que nunca tomam ou que tomaram poucas vezes que já sentem. Porque é natural da fermentação, né? É natural da fermentação. É 0,05% que ela desenvolve. Mas quem não é habituado, eu... Mas não é por causa disso que a pessoa vai ficar faceira, né? Não, não, não. Vai sair da linha, né? Vai ficar bêbada, né? Não, não. Ela, assim, nós substituímos. Nós, assim, porque daí como a gente sempre tem, né? Nós não tomamos praticamente mais... Eu nunca mais tomei refrigerante. Não tomo refrigerante. Suco é pouco. Tem kombucha? Vamos de kombucha. Tá ali na geladeira, tá prontinho. É na hora do almoço, é na hora da janta, é fora de hora. Ele é bom pra digestão também? Ótimo. Ah, é? Excelente pro sistema digestivo. Dá energia, certo? Traz energia. Ele também tem propriedades que previnem o câncer. Propriedades que previnem, ajudam a diminuir a pressão arterial. A controlar o diabetes. Então, assim, ele é um... Como que eu vou dizer assim? Um estimulador do organismo pra ele funcionar melhor e ser mais saudável. Então, eu observei em mim. Eu sou diabética e pertence. Que os meus índices de hipertensão baixaram e eu... Tipo assim, eu consegui diminuir pra 50% a dose de medicamento que eu tomava antes. Com o consumo. E o diabetes também deu uma estabilizada. Quando sobe o meu diabetes é quando eu tô muito alterada, muito... Trabalho muito, alguma coisa assim. Ou quando eu como muito carboidrato. Eu sou diabeta tipo 2, né? Alimentar. Então, comer o carboidrato, comer o açúcar, sobe. E se eu não comer, que eu ficar... Fica aí. Então, isso também eu observei que... Que ajuda. Ajuda bastante pra diabetes também. Pra diabetes também. Ela também é boa pro intestino. O kefir também. O kefir é maravilhoso. Pra quem tem intestino preso, funciona sim maravilhosamente bem. Consumo do kefir... Tanto o kefir o grego, quanto o kefir com mel. Sim, os dois. Tanto o líquido, quanto... Porque eles têm as mesmas propriedades, né? O que esse aqui tem a mais é o soro. Que esse já foi tirado. Isso foi tirado do soro. Ah, é o soro. E daí o soro, você pode fazer outras coisas. Tem várias coisas que dá pra fazer. Eu faço também o Yakult Proteico. Esse eu não trouxe. Que eu uso o kefir coado, o soro. E algumas outras coisas e faz o tipo... Esse Yakult normal que tem no mercado. Com menos açúcar. Ah, bem mais natural. Bem natural. Porque eu não uso açúcar, né? Eu só uso o xilitol. Xilitol ou eritritol, que são os dois adoçantes que a gente utiliza. E mais o açúcar demerara, que é o açúcar mais saudável, né? Sim. Nas geleias e no chips de coco é o demerara. E daí aqui, nesse é o açúcar demerara. Na combusta que a gente faz o chá com o açúcar demerara. Mas o que que acontece? A alga, ela se alimenta desse açúcar. Você vai sentir o adocicado, mas você não vai ter aquele teor completo do açúcar porque ela ficou na alga. Ah, entendi. E assim também com o kefir e a lactose. Ela suga, né? Ela suga. A lactose é o que alimenta a semente do kefir. Por isso que pessoas que são intolerantes à lactose podem consumir o kefir sem fazer mal. Eu tava vendo aqui, tem complexo B também, né? Sim, existem assim... Complexo B é muito, porque diz que o complexo B também ajuda a espantar a pernilongo, o mosquito, né? Diz que quem toma complexo B não leva picada, né? Bom, então tem que tomar mais. Porque eu, na verdade eu sou doce, né? Então pra mim é mais... É, mas come o kefir com mel e já fica mais doce, né? Fica mais doce. É, eu já não me pertence muito, porque o mel, apesar de ser natural, ele sobe a glicose. Sobe a glicose. Sobe a glicose. Então eu consumo os outros com as frutas, que eu adosso com o xilitol. Entendi. Eu gosto do de mel, mas não posso consumir muito. Por conta da diabetes, controlado. É, pra mim, mas os outros fazem. Os outros gostam em casa, eu faço e os clientes também saem muito bem. Vamos só fazer um intervalinho rapidinho. Daqui a pouco você continua aqui falando sobre esses produtos que são realmente muito bons, viu? O associativismo e cooperativismo volta daqui a pouquinho. A gente vai falar mais aí com a Eliane Belloni. É muito interessante, são coisas naturais mesmo e é o que a gente precisa, né? Pro nosso dia a dia, atualmente, produtos cada vez mais naturais. A gente volta já já. Continue ligado aqui no associativismo e cooperativismo. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unia hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Amplo estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para Casamento, Chá, Casa Nova, Cozinha e Bar. Belmar. Tudo para você! Pensou em decorar paredes? Pensou em eco-decor? Agora, também em Francisco Beltrão. Ao lado do Beltrão Palace Hotel. Pelo WhatsApp. 469-8828-6694 O Naturite é um produto natural derivado de girassol que você pinga gotinha em cada narina para hidratar as narinas para mais difícil o vírus se alojar. Você que tem problema de rinite, alérgico, sinusite, asa, bronquite, experimente o Naturite do Império de Geraçóis e você vê a qualidade que você tenha para dormir e sentir mais aliviado. Está faltando o espaço adequado para a sua atividade? Em Francisco Beltrão, o escritório de coworking CRK disponibiliza espaços amplos, aconchegantes, modernos, salas compartilhadas, privativas e salas para reuniões, todas mobiliadas, de segunda a sábado pela manhã, tarde e noite, com aluguel mensal, semanal ou diário. CRK, espaços para locações e prestação de serviços. Rua Londrina 87, Vila Nova. ONES 35240003 e 988076936. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo. Hoje recebendo aqui a Eliane Belloni, lá de São João. Ela que é da Maravilhas Naturais e são maravilhas naturais mesmo, viu? Coisas muito boas, muito saudáveis, né? Já falamos aqui do kefir, também dos chips de coco, das geleias, da kombucha, né? Mas a sua produção lá, tudo que está aqui, dos ingredientes, é tudo lá da tua casa, da tua propriedade. Não exatamente. O que a gente tem lá... Mas a maioria? Quando a gente consegue, sim. Porque não produz o ano inteiro, né? E você tem que renovar a tua produção. Então, banana sempre vai lá. Sempre tem. Os mamões também a gente conseguiu, esse ano, colher bastante. Então, fiz uma quantidade bem boa de geleia. Manga também foi lá da casa do meu pai, né? Então, tem mangueira lá enorme, gigante. E nós conseguimos tirar, assim, muita polpa de manga para usar o ano inteiro. Algumas outras coisas, então, a gente compra direto de produtores. Por exemplo, as uvas, a gente comprou direto de produtores e eu preparei todas as polpas. Então, tipo, você prepara e você congela e guarda para uso durante o ano. Então, eu fiz uva branca, uva rosada e uva roxa. E em cima disso também eu fiz geleia. Porque daí eu uso a polpa tanto para kombucha quanto para geleia, né? Morango eu compro de um produtor direto. Consegui fazer uma parceria para ter um preço melhor. Tudo você vai descobrindo, vai melhorando, vai buscando parcerias e fazendo. Também com o mercado. Eu já compro sempre no mesmo mercado. Vou lá, acerto com o gerente. Ele me dá um descontinho. Então, você acaba fechando sempre nos mesmos lugares para você ter um... Porque como o nosso país está sempre em ampla inflação, mesmo que não mostrem. Você vai no supermercado hoje é um preço, amanhã é outro. E nós não queremos fazer isso com o nosso cliente. Tem que estar toda semana aumentando o nosso preço. Então, nós vamos buscando parcerias que tenham custo menor. E você estimula a reciclagem também, né? Exato. Como é que é essa com os seus clientes? Então, nós reciclamos as garrafas, as pets, né? Então, a cada 10 garrafas que o cliente devolve, tanto do iogurte líquido quanto da kombucha, ele ganha uma kombucha cheia. Então, a cada 10 garrafas aqui que o cliente juntar, ele vai lá e ganha uma de graça. Exatamente. E assim também com os vidros de geleia. Eu ganhei muito... Eu faço conserva também. Eu não trouxe, mas eu fiz a conserva de pepino. Essa conserva eu fiz com um baixo teor de sódio. Pouco sal, porque o sal aumenta a pressão. Então, eu fiz com um baixo teor, usando meu tempero, né? O toque nosso. E a gente vendeu muito bem também. Então, recolhi vidros, porque tem pessoas que não sabem o que fazer com os vidros. Então, eu já coloco lá, ó. Dou aqui pra nós. Dou aqui, nós damos destino. Então, a gente recicla os vidros. E esse de geleia também. Cada 10 vidrinhos que o meu cliente devolve, ele ganha um cheio. E aproveita, né? Aproveita o vidro. Tanto da geleia, quanto da conserva de pepino. Isso. Aproveita tudo. E a gente vai fazendo isso. Os potinhos já não tem como, né? Porque eles são muito fáceis, né? Sim, não tem resistência. Mas o que tem mais resistência, que tem condições de reciclar, a gente faz essa reciclagem. Às vezes, o cliente tem lá outras embalagens, assim, que nós utilizamos, também recolhemos. E damos destino também. Porque daí a gente usa muita garrafa pet pra saborização. Na saborização, eu uso as garrafas pet. Então, eu preciso também dos pet de 2 litros. Então, tudo isso, a gente vai conversando com os nossos clientes. Vamos trazendo e vamos fazendo esse trabalho. E ajudamos um pouquinho o meio ambiente. E como é que está a procura pelos seus produtos? Vocês atuam só lá em São João? Como é que está a procura aqui pela região? Então, atualmente, nós atuamos em São João e Shopinzinho. Então, como eu morei 23 anos em Shopinzinho, eu conheço bastante o pessoal de lá. E toda semana eu vou pra lá. Então, eu faço as entregas lá. Nós trabalhamos só com pedidos. Nós não... Assim, lógico, a gente tem estoque. As geleias, o que tem uma conservação maior, Você consegue fazer um estoque e guardar pra mais tempo. Agora, a kombucha, o kefir, não tem como você... Porque nós somos uma empresa pequena, iniciando. Então, não dá pra você fazer um grande estoque, digamos, não vender essa semana. Nós não vamos dar conta de consumir tudo. Então, eu trabalho com o pedido. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que as pessoas fazem o pedido. Nós temos página no Facebook, Maravilhas Naturais, que é associada à minha, né? E temos página no Instagram também, maravilhasnaturais.mn. Em todos esses lugares, as pessoas nos chamam, fazem o pedido e nós entregamos. Nós já trouxemos produtos aqui pra Francisco Beltrão. Porque quando a gente... Quando nós vem na nutricionista, a gente avisa os clientes. Ó, vamos estar em Beltrão tal dia. As pessoas fazem o pedido e a gente traz. Pato Branco também, temos algumas amigas que consomem, né? Então, aqui no sudoeste, se as pessoas pedirem, vocês entregam. Se nós viermos pra região, se tiver coincidir e coisa e tal... Já acumular um pedido, assim, alguma coisa, já... É, exatamente. E vale a pena nós viemos e entregamos. E estamos buscando parcerias também. Se alguém tiver interesse de colocar o nosso produto pra vender, porque como eu tenho a geleia, eu faço também um outro produto muito interessante, que é um tempero completo. É um sal, eu uso sal marinho e faço o tempero. Então, uso tudo produto natural. Vai lá, tudo natural. É cebola, alho, é tudo natural mesmo. E eu faço essa mistura e esse sal aí, quem compra, não fica sem. Sempre perde de novo. Porque ele agrega muito sabor, ele dá muita diferença no sabor dos alimentos. E dá pra usar em tudo. E não, 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 e é mais saudável, né? É mais saudável porque eu não coloco nenhum químico junto, né? Porque eu uso os ingredientes naturais, in natura, e o sal é conservante. Então, ele tem uma durabilidade bem grande, de seis meses pra mais. E ele é úmido, porque eu tenho o meu segredinho. Tanto que é meu segredo o nome do tempero. E tem, quem consome, gosta muito. E pode ser utilizado no preparo de qualquer comida. Qualquer coisa. Eu uso em tudo. Porque como ele tem o açafrão ou a cúrcuma, que é muito indicada em vários tratamentos de saúde também, ele dá um up, ele dá um toque diferente no alimento. No alimento, na comida. Até churrasco eu tempero com ele. Pra carne também é bom. Pra carne, muito bom. Um dos melhores. Beleza, então, Eliane. A gente já vai chegando no final do nosso programa. O pessoal que quiser, que ficou interessado aí, depois de tantas coisas boas aqui, né? Dá vontade de pegar tudo isso aí comendo, né? O pessoal que ficou interessado nos produtos da Maravilhas Naturais, da Eliane Beloni. Como é que faz? Pode entrar na página do Facebook, Maravilhas Naturais. No Instagram, maravilhasnaturais.mn. Ou nos chamar no nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? Nós temos dois números. O meu número, 9109-4907. E o da Mara, que é a minha irmã, 911-7807. Eu tava vendo aqui, agora que eu vi aqui. Esse kefir também é detox e antioxidante. Exatamente. São mais duas propriedades do kefir também. Isso, e a kombucha também. Antioxidante, detox e digestivo. Digestivo. Puxa, que legal, viu? Funcional, energizante. Então, assim, é tudo de bom. Muito obrigado. Sucesso pra você, tá? Que Deus continue abençoando aí. E muitas vendas, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando os meus produtos. E trazendo um pouquinho, uma oportunidade pras pessoas também agregar alimentos saudáveis e naturais. E buscar um pouquinho mais de qualidade de vida. Porque hoje em dia, essa questão da alimentação saudável, natural, está, assim, bastante em alta. E é o que as pessoas precisam. Exatamente. E são produtos muito bons mesmo. Vai terminar o programa agora, eu vou continuar comendo, tá? Obrigado, Eliane. Eu que agradeço. E assim nós encerramos o nosso associativismo e cooperativismo. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Mas você fica agora com o nosso quadro empreendedorismo e inovação. A gente volta na próxima semana. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venha realizar seu sonho profissional junto ao Grupo Série K. Sei que hoje em dia, para você, realizar realmente seu sonho logo após a sua formação acadêmica é difícil. Mas aqui, sim, ajudamos você a realizar isso. De que forma? Então, você que é formado em contabilidade e quer ser um empreendedor, ajudamos a você a trilhar, ou seja, realizar justamente esse seu sonho. Então, aqui você tem a condição de encontrar um software já todo parametrizado. Além disso, você tem todo o assessoramento da parte contábil, fiscal e RH. Claro que também iremos lhe acompanhar em todo o atendimento que você for fazer a seu cliente. Dentro desta condição, você não ficará inseguro de, poxa, estou formado, mas eu tenho uma certa insegurança em algum dos setores contábil, ou fiscal, ou RH, para poder atender o meu cliente. Aqui, com o nosso assessoramento, você não vai precisar se preocupar com isso. Além de não ter essa preocupação, nós também vamos lhe assessorar para atender na contabilidade consultiva. Pois hoje, todas as empresas têm a necessidade de ter a sua contabilidade e a contabilidade consultiva. Desta forma, você vai estar levando segurança a seu cliente. Além de uma grande segurança, você facilita as informações que são de grande relevância a seu cliente, para ele poder, sim, tomar as suas decisões empresariais com mais facilidade e com mais assertividade. E você, empreendedor, não precisará ficar preocupado com a questão de custos. Como que eu vou mobiliar esta minha empresa? Como que eu vou arcar com todos esses custos? Pois justamente com o Grupo Série K, você terá todo esse assessoramento. A sua preocupação será apenas em aderir o cliente. Depois disso, com certeza, faremos o melhor serviço possível a seu cliente. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSat fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-999-36-8182 ou 999-410072. Você que está acordando cansado, dolorido, estressado, o problema pode ser o seu colchão. Estamos aqui para resolver essa situação. Temos uma promoção, Marcelo Colchões e EcoSat, no modelo Comfort de 1,38, com infravermelhos, magnetos e você também vai receber o bônus da terapia quântica, mais um bônus, a massagem. Além disso, as dez primeiras pessoas que adquirirem, que fizerem o pedido, fecharem o negócio, vão estar recebendo um par de tênis com infravermelhos e magnetos. Fico aguardando a sua ligação. Olá, tudo bem? Eu sou André Luiz, da André Luiz Imóveis e André Luiz Veículos. Eu quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler um versículo da Bíblia. Eclesiastes 3, do 1 ao 4. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. Há tempo de plantar. Há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear. Meu irmão, o que você plantou, você vai colher. O que você fez, você pode mudar. Existe um Deus misericordioso que é o nosso Pai, que Ele está esperando por você. Se você acha que então só plantou coisa ruim e só vai colher coisa ruim, tem misericórdia no nosso Pai. Eu quero que você, a partir de hoje, coloque na sua consciência, no seu coração, plante coisas boas. Estamos vivendo uma época de muitas tribulações, de muitas guerras espirituais, muitas guerras políticas, mas o Senhor nosso Deus, o Pai de todos, está conosco. A vitória é a sua fé. Jesus morreu na cruz por nós. O Pai deu seu Filho por nós. E você? Está plantando o que sobre isso? Irmãos, não vamos desistir. Vamos plantar, vamos colher. Há tempo de todas as coisas, de morrer, de nascer. Não para. Mas eu lhe pergunto, você está cuidando do seu plantio? Você está cuidando da sua vida? Por favor, não há tempo. Não deixa esse dia passar. Comece um novo dia em sua vida. Renovação. Renove a sua vida. O Pai misericordioso está te esperando para você mudar, fazer um novo dia em sua vida. Eu sou André Luiz, tenho 41 anos. Graças a Deus, Ele me deu mais uma chance. Eu estou aqui. Agradeço a Deus pelo dia de hoje, pela vida, pelo amor que Ele tem por mim. Agradeço a Deus por esse dia. Agradeço a Deus por tudo que já fez, já me livrou e por toda a minha vida. Obrigado, meu Deus. Eu te amo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Coloca esse dia em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente? Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na D'Ambros de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Tudo bem, pessoal? Meu nome é William Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. Imagine você comprando seu carro, ou trocando de carro, ou comprando seu imóvel sem pagar juros. Na HS Consórcio, você só paga metade da parcela. Faça uma simulação sem compromisso, hsconsorcios.com.br ou nos faça uma visita, na rua Antonina, 795 em frente a Pio 10, ou na rua São Paulo, 1533, ao lado da fórmula ativa. Na HS Consórcio, você não paga juros, e só paga metade da parcela. A gente cresce com você Pra tudo melhor ficar No seu trabalho é parecer Uma fachada, um luminoso pra brilhar Galos, galos luminosos Galos, galos luminosos Galos, a qualidade Chega de sofrer com a menopausa. Sabia que nós temos uma solução natural pra te auxiliar com esses problemas? O extrato ou óleo de girassol É rico em ômega 3, ômega 6, ômega 9, Vitamina D, Ae, o triptofano, Que auxilia nós principalmente na parte emocional, Hormonal, monológico e também na menopausa, Que é um grande aliado. E um grande aliado, Obrigado.